Todo mundo tem direito à arte. A música e o teatro fazem de mim uma pessoa melhor. Bem como me aproximo do meu eixo mais íntimo. Meu nome é Saulo Sou e eu tenho alma de artista. E se a música e o teatro são os canais de escoamento dos meus talentos, é porque assim deve ser. Impossível fugir. Eu sou muitos. Já fui Lenine, David Grohl, Fabrício Capinejar, Manuel de Barros, Clarice Lispector, entre tantos outros artistas que passam por mim. Aprendo muito sobre a humanidade com a arte. E com ela consigo me colocar no lugar do outro. Cada cor de cada personagem, cada voz e melodia criada, me descubro e redescubro. Sou aprendiz, catalisador, radar e poesia. Com ela eu atravesso litorais, conheço olhos, leio almas, entendo, compreendo. Com ela eu me tornei mais sensível, mais empático, mais chão, mais céu. E assim fui abrindo espaços para isso acontecer. Enxerguei todas as potentes possibilidades que há em mim e que o outro é um universo imenso. Hoje conheço a minha missão e isso me torna mais responsável comigo e com o outro. Meu objetivo de vida é poder levar música e teatro para as pessoas no Brasil e no mundo. É preciso vestir as pessoas com novos olhares. E assim fui abrindo a minha missão e teatro para as pessoas no Brasil e teatro para as pessoas no Brasil e teatro para as pessoas no Brasil e teatro para as pessoas no Brasil.